O que é mudar o mundo através da tecnologia? Mudar o mundo através da tecnologia. Eu sempre gostei bastante da parte tecnológica, mas nunca pensei que viesse a trabalhar numa empresa tão tecnológica e de tal maneira que conseguisse ligar esta vertente de tráfego diretamente com a parte de tecnologia. Ou seja, fazer uma solução hoje e amanhã estar no terreno. Mais 3 ou 4 segundos de verde podem implicar 120 ou 140 pessoas que chegam horas ao emprego. O meu nome é Frustrico Monteiro, tenho 27 anos e sou engenheiro de tráfego na Zima. A CIDADE NO BRASIL